Ei! Vou a um parque de diversões! Acho que não! Eu vou! Você não vai! O ingresso é meu! Mamãe! O que você está tão empolgada? Você não tem idade suficiente para um parque de diversões. Hum... Eu tenho uma ideia! Desenhe o seu parque de diversões dos sonhos. Meu tom de marcador favorito é rosa? Aqui, o preto. Isso é muito melhor! Vamos desenhar! Eu tenho o que desenhar! Esse vai ser o melhor parque de diversões! E nós vamos construir! Devemos limpar o espaço para a construção. Uau! Mãos à obra! Mãozinha, limpe tudo! Minhas luvas de limpezas favoritas! Um capacete! É isso! Estou pronta! Como é que você fez isso tão rápido? O que? Poxa! Minha metade está vazia também! Boa! Tudo que temos que fazer é remover minha arte! Ótimo trabalho, Mãozinha! É hora do papel de parede! Muita cola! Está lindo! Uma textura não vai doer! Roxo ou amarelo? Amarelo, óbvio! Ah! Eu tenho uma ideia! Como está a emite? Grapeador é meu amigo leal! Vou usar uma grade! Hmm... Leão é sempre uma boa ideia! Vou pegar esse papel de parede! Pronto! Tão lindo! O que está rolando com a bandinha? Confira minha placa! Uau! Pelo menos eu terminei meu papel de parede! Olhe para baixo! Mãozinha acabou o papel de parede também! Como você se sente sobre isso agora? Estou tirando metade da placa! Hã? Isso não é justo! O parque temático pertencerá a nós duas! Hora certa para algumas estrelas! Estrelas? Grande coisa! Caveiras são uma decoração muito melhor! Surpresa! Uma estrela caiu! O desastre foi eliminado! O que vem a seguir? O que as meninas desenharam? Precisamos de um escorrega! Eu posso construir um! Minha moldura está pronta! Minha moldura está pronta! Poxa! É pesada! Vandinha! 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 Me dá uma mão! Não! Precisa de uma mão? É tão gentil da sua parte! A qualquer hora! Muito obrigada! Traidor! Traidor! Você deveria estar me ajudando! Espero que nunca mais aconteça! Aqui está o escorrega! Aqui está o escorrega! E adesivos para que fique fofo! Opa! Opa! Você quer um balanço? Tudo bem! Oh-oh! Correntes são um mau sinal! Devemos nos apressar! O que ela está fazendo? Hum... Um balanço sombrio lindo! É só um balanço! Meu túnel está seguro! Mãozinha! Quer aproveitar? Vá em frente! Eu não vou te balançar forte! Mãozinha? Mãozinha? Onde você está? Pobrezinho! Vamos lá! Uhul! Pouso brusco! Felizmente eu sei como consertar! Uma piscina de bolinhas! Ei! Essa é a minha piscina! Uhul! O quê? Deixe minha piscina em paz! Uau! São dardos! A pergunta é... Como fazemos isso? Estou quase acabando! Tudo que tenho que fazer é prender os balões! Uau! O meu vai ser rosa! Enid está indo melhor do que eu! Eu sou mais rápida! O quê? Como é que tem mais rosa? Eu deveria consertar isso! Uau! Como é que é isso? Pandinha! Você estourou todos os meus balões! Zero arrependimentos! A vingança de Enid! É doentio! Ignore ela, Gertrudes! Você é uma gracinha! Enid? O que você arrastou? Essa é a minha máquina de brinquedos! Ah! Tantos brinquedos! Haverá muito o que escolher! Vamos brincar? Ah! Ah! Pessoal! Apertem o joinha pra bandinha me deixaria! Aqui está meu troféu! Ah não! Por favor, apressem-se! Mais curtidas! Cufa! Obrigada por me salvar! Vocês são os melhores! Vai ficar irado! O que você desenhou? Vou tentar copiar! Primeiro colocamos a base! Em seguida colocamos o docel de tule! Iluminação mágica! Adorável! O que ela está fazendo? Deve funcionar! Isso é um portal? Foi uma navegação tranquila! Quero tentar! O que está acontecendo? Eu acertei! Você entrou no meu portal sem pedir! Obrigada, bandinha! Esse bar de doces será o melhor! Poderia usar uma placa, no entanto! Eu sei onde conseguir uma! Ai! O quê? Fim de jogo! Você é má! Ok, eu posso lidar com isso! Vou fazer uma placa! As aulas de arte estão finalmente valendo a pena! Pronto! A fonte de chocolate é a melhor invenção de todos os tempos! Ah, sim! Eu adoro! Adicionando mais lanches! Hum! Uma delícia! Vou provar! O quê? Eu tô com vontade também! Esqueci que não tenho boca! O que ela tem? É uma rosquinha! Desafio aceito! Usando dois pneus como base! Fazendo uma capa de tecido! Cobertura de tecido é uma obrigação! Perfeito! Falta alguma coisa! Criatividade! Ei! Ei! Óbvio! Os confetes podem ser granulados! E aí? Uma almofada macia vai pra dentro! E assim uma rosquinha puff está pronta! Ah! Papel colorido! Perfeito para as minhas bandeiras! Bandeiras! Bandeiras? Você tá brincando? Placa de festa inútil! Mas eu sei onde conseguir algumas! Muito branco! Vou pintar o rosa também! Estou amarrando em um único fio para que ninguém me escape! Ei! Onde estão todas as minhas bandeiras? Bandinha! Não faço ideia! De volta a estaca zero! Bandinha! Você não vai ser uma estraga-festa! Estou pronta! Idem! Devemos lhe apresentar o parque temático dos sonhos! Tadã! Seu próprio parque temático está aberto! Parece com a foto! Obrigada! De nada! Uma fonte de chocolate em grande escala só pra nós! Ei! O que é isso? Socorro! Tenho palhaço assustador! Sou eu! Vamos lá! Ninguém gosta de palhaços! Viu? Opa! O que eu faço? Transforme a bizarrice em uma pinhata! Agora estamos falando! Vamos derrubar o palhaço assustador! Uau! O que é isso? Uau! Esse é um medidor de força! A vencedora leva o presente! Uau! Eu quero! Eu vou primeiro! Não corte o suficiente! Sem presentes pra mim, eu acho! Sua vez! Vamos lá! Eu posso arradar! Vou ajudar! O presente é meu! Mãozinha te ajudou! Portanto, o presente é meu! Ei, meninas! Abram! O que é isso? Uau! Óculos VR pra nós duas! Viu? Não há razão pra brigar! Enquanto bandinha olha pra longe! Boa! Para! Essa é minha TV! Solta! Você solta! A pegadinha saiu do controle! A culpa é sua! Não! É sua! Nós vamos descobrir isso na cadeia! Não posso ficar atrás das grades! Sou alérgica a prisões! Assim como em Las Vegas há dois anos! Acostumem-se, meninas! Você! Isso é tudo culpa sua! Não coloque a culpa em mim! Senhor policial! Por favor! Me deixe sair! As meninas são tão simpáticas! Mas o patrão é durão! Desculpa, meninas! Sou só o aprendiz! Tenho que seguir o plano! Culpa sua! Shhh! Nada de gritar na cadeia! Ótima regra! Já fiquei calada o suficiente! Bandinha! Isso é tudo culpa sua! A segunda regra da prisão é não brigar! Que chatice! Ok, oficial! Meninas, vocês precisam mudar! Você sabe, Bandinha! Você já se encaixa no código de vestimenta! Enid, você se troca! Ah, que cor chata! E limpe aqui! Nada de lixo na cela! Eu vou ser como você! Esses tons causam vômito e tristeza! Rosa? Quem inventou essa cor em primeiro lugar? Posso! Eu amo essa cor! Eu amo essa cor! Uh! Isso é muito melhor! O que temos aqui? Ah, mais tinta! Perfeita pra minha roupa colorida! Uau! Uau! Esse uniforme de prisão é a minha cara! Sem espiar, Platão! Bandinha, você está congelada ou o quê? Sem problema! Ah, então isso funciona? Eu posso fazer isso também! Observe! É uma dança de estaladas! Quem me chamou? Enid? Bandinha? Preciso de outro par de mãos livres! Olá, pessoal! Comecem a limpar! Ah, você os conhece? Parece que eles estão dispostos a ajudar! Muito bem, pessoal! Limpeza a três mãos! Feito! Ei, senhor policial! Terminamos a limpeza! Já é hora de nos deixar sair! Uau, meninas! A cela nunca esteve tão limpa antes! Bandinha, vem comigo! Eles nos deixaram ir pra casa! Sente-se aqui, Bandinha! Você pode se sentar se quiser! Vamos começar o interrogatório! O que é tão brilhante? Me lembra da vez que deitei nos trilhos do trem na terceira série! Tô pronto, patrão! Bem, quem quebrou a TV? Enid quebrou! Eu estava afiando meu machado, como sempre! E ela estava dançando com seus fones de ouvido! Bem, ela derrubou a TV e me culpou por isso! Na verdade, foi você, Enid! Não, não, não! Aqui está o que realmente aconteceu! Eu estava ouvindo minha música favorita com fones de ouvido! Do nada, Bandinha virou uma louca! Ela atacou a TV inocente! E quebrou! Então ela me culpou! Apesar do fato de que foi tudo culpa da Bandinha! Não, a culpa é sua! Sim, não fomos muito longe! Pra dentro da cela! As duas! Agora! Olha o que eu peguei! Ok! Tenho um pra você também! Uh! Muito obrigada! Mas como você faz isso? O meu também está pegando fogo! Se abaixe! Isso é uma explosão ou algo assim? Saltos cachorrinhos! Que lindo! Sabia que ela ia adorar! O que aconteceu aqui? Bela parede! Ops! Desculpe! Pare de gritar! É uma prisão, sabia? Tive uma ideia! Uma boa! Essa vibe sombria parece estilosa! Uau! Vandinha! Você consegue pensar em um arco-íris da mesma maneira? Não! Que tal chuva rosa? Não pense em chuva rosa! Ah, não! Ah, sim! Muito obrigada, amiga! Isso é exatamente o que estava faltando! Isso parece festivo e lindo! Ah, Vandinha! Você está tirando uma soneca? Boa ideia! Eu vou sentar ao seu lado também! Uau! Sentar no chão é tão desconfortável! As meninas não podem fazer nada sem mim! Como você consegue dormir, Vandinha? É tão desconfortável! Vou resgatar vocês! Só tenho que tirar os pregos! Por que há pregos? E tábuas! Cuidado! Mãos à obra, meninas! Bem, vamos construir uma cama! Esse é o meu dedo! Desculpa! Não era a minha intenção dessa vez! Nossas camas estão prontas! Eu tenho um lençol! O quê? Como você conseguiu isso? Não foi ilegal! Bem, minha cama está toda vazia! Ei, senhor policial! Está tão frio aqui! Você tem algo quente? Por favor! Ok! Aqui está meu cobertor! Só fique quieta para o patrão não ver! Obrigada! Você é o melhor, cara! Minha cama está muito mais macia agora! Arrumar essa caixa de evidências demorou muito! Bem, estava atrasado de qualquer maneira! Uau! O que é esse presente do céu? Eu amo esses tons! Linha e tesoura! Isso é simplesmente perfeito! É hora de começar a criar! Vamos costurar tudo direitinho! Voalá! Minha almofada estrela está pronta! Vamos adicionar suavidade brilhante à minha cama! Sonhos suaves, Vandinha! Está muito macia aqui! Mãozinha! Traga a tinta da impressão digital aqui! Uh, obrigada! Uma boa cor! Bem, vamos começar! Perfeito! A firmeza da minha cama é perfeita agora! Péssima noite, pessoal! Sente-se! Você está preso! Vou tirar suas impressões digitais em um segundo! O quê? Onde foi parar a almofada de carimbo? E todo o kit de impressão digital? Estava aqui agora há pouco! Tudo bem! Levante-se! Não há nada que possamos fazer sobre isso! Você está livre! Fora! Ok! Obrigado! O que é de errado com ele? Eu odeio o meu trabalho! Opa! Ei! Tem uma porta também! Você poderia esfregar o chão? Não tive nada a ver com isso! Ok! Aqui está um esfregão! Troca justa! O que você está tramando? Bem! Olha o que eu tenho! Uma habilidade de circo! O comprimento está ótimo! Só falta pintar! E enrolar a linha! Ok! Sua foto também estará no meu quadro! E aí? Eu vou fazer o que eu tenho! Eu vou fazer o que eu tenho! Eu vou fazer o que eu tenho! Vandinha! Você é tão fofa! Ah! Tantas garrafas! Que dádiva! Não precisamos desse líquido! Tchau! E eu vou ficar com as garrafas! Qual é o sentido de todo esse lixo? Primeiro vou pintá-las! Legal! E colocar flores nelas! Meus vasos ficaram muito bonitos! Almoço! Comida! Já era a hora! Hora do lanche! Tanta porcaria! Não passa! Ah! É assim mesmo! O resto é seu! O quê? Mas só tem uma bandeja! Bom apetite! Tudo bem! O que faço sobre isso? Farei uma mesa pra minhas flores! Isso é o que eu preciso! Lata de lixo do policial! Vou colocar minhas garras em uso! Demais! Vou pegar essas duas latas emprestadas! Ei, não! Você não pode ficar com o lixo! O quê? É isso! Ótimo! Pra que você precisa das latas? Espere pra ver! Tadá! Esse é o meu suporte pra vasos de flores! Bem, entendi! Chefe? O que você quer me dizer? Entendido! Atenção todas as unidades! Uma lata de lixo desapareceu! Senhoras! Vocês viram minha lata? Não! Ok! Esse fio é legal! E longo! Prepare-se! Vocês vão se multiplicar! Uau! Tantos pompons! Esfriou tão rápido! Cadê minhas meias? Ei! Isso é demais! Eu fiz um tapete mega aconchegante! Nada além de maciês! Essa é a evidência mais pesada! Você gostaria de uma mão policial? Com certeza! Coloque na mesa! Claro! Tão ingênuo! As caixas formaram uma ótima mesa! Ufa! É isso! Espera aí! Tá tudo misturado! Fui enganado de novo! Ei, vocês! Venham! Finalmente vamos sair! Vai sonhando! Você e você! Vocês vão ficar pra sempre aqui! Isso é tudo culpa sua! Não! Sua! Sua! Bem! É hora de lançar alguma luz sobre esse caso! Vou contar a história completa desde o início! Ei, o que é isso aí? Vamos ver! Então esse é o culpado! Cheira a caso resolvido! Eu estava dirigindo o meu carro favorito como sempre! Mas perdi o controle em uma curva fechada! O carro derrapou! Eu bati na TV e quebrou! Foi você! Não, foi você! Mas é tudo minha culpa! Fiquei com tanto medo da polícia que fugi do local! Ah, não! O que eu fiz? Eu incriminei minhas amigas inocentes! Eu não mereço perdão! Prefiro meus dedos quebrados do que me tornar um traidor! Eu estou cansado disso! É hora de eu confessar! Estou pronto pra cumprir minha pena, policial! Então foi o mãozinha! Quem diria! Meu chefe vai ficar feliz por eu ter pego um criminoso! Quanto a vocês, meninas! Vocês podem ir! Pare com isso! Não gosta de abraçar! Vamos agora! Parece que um tornado passou por aqui! As consequências do furacão ficariam melhores! Eu vou consertar antes que você perceba! Não vai me ajudar? Por quê? Mãozinha vai lidar com isso! Você sabe o que fazer! Mãozinha é tão preguiçoso! Vire a página! Coitado! Ele está dando o seu melhor! Você está todo suado! Eu vou ajudar! Você gosta da almofada? Aqui! Ops! Foi mal, mãozinha! Que árvore pesada! Uma mão? Uau! Eu te devo uma, amigo! Mãozinha! Vire de novo! Posso pedir o mãozinho emprestado por um tempo? Não! Sabe o quê? Ele gosta de me ajudar! Não! O mãozinha vai ficar comigo! Ele não é sua propriedade! Você não sabe de nada! Opa! Desculpe, mãozinha! O que é isso? Os vizinhos do andar de cima! Vou resolver as coisas! Vamos lá, Mar! Abram agora! Oi! Eu moro no andar de baixo! E você está fazendo nossa tinta do teto desmoronar! Aqui está ele! Meu cara dos sonhos! Sério? Os adolescentes são tão histéricos! Está bem! Mãozinha! O que é isso? Devo ajudar? Ok! Mas o tapete é muito pesado! Ele está trabalhando tão duro! Vou dar uma mãozinha! Aqui! Nossa! Obrigado! É o mínimo que eu poderia fazer! Mark! Eu ganhei! Ele ainda está lá fora? Isso é estranho! Abra! Que gato! Estou procurando... O que foi isso? Com licença! Não! Estou à procura de um amigo! Ok! Voltarei mais tarde! Eu nunca vi uma garota assim antes! Mark! Aí está você! Vamos lá! Nos vemos por aí! Tchau! Vamos lá! Que fofura! Acorda! Já sei! Meu quarto será todo sol e arco-íris! Eu fiz um esboço! Vou ficar cega! Pare! O quarto será preto e branco! É apenas um buraco negro! Exatamente! Como resolvemos isso? Vamos trocar! Ótimo! O que você está planejando? Não mexa comigo! Essa será uma fronteira entre os nossos lados! Uau! O quê? Quer ver? Um vitral! Incrível! Vou colorir! Meu esmalte será suficiente para toda janela! Eu tenho um plano melhor! Isso é divertido! Um conjunto de química de acampamento é o melhor presente de Natal de todos os tempos! Obrigada, Tio Chico! Algo deu errado! Vamos usar a boa e velha dinamite! O que é isso? Bandinha! O que é isso? Vamos usar a boa e velha dinamite! Vamos usar a boa e velha dinamite! Vamos usar a boa e velha dinamite! Uau! Obrigada, amiga! Você está um pouco suja! O quê? Ah, não! Tenho que me trocar! Tudo bem? Fofo! No entanto... O preto é mais a minha praia! Ótimo! E eu preciso de uma cortina! Vamos lá! Ah, não está funcionando! Eu mesma vou ter que colocar pra cima! Tadá! Nada mal! Aqui está uma ideia! Vamos ver se tem alguma coisa na minha mala! Tenho o que eu preciso! O que está acontecendo? Enid tirou as garras? Meu quarto é incrível! Certo! Vamos ver o que sobrou na minha mala! Tule preto? Vai funcionar! Vou buscar minhas ferramentas! Eu vou ajudar! Esse tule está todo amassado! É corrigível, no entanto! Perfeito! Vandinha está chegando! O quê? Muito liso! Pronto! Luzes! Isso também é enrugado! Enid! Não se atreva! Eu vou! Esqueci de algo! Dã! Nuvem! Foi isso que eu esqueci! O quarto está parecendo tão bom! Meus olhos! Cobertores e travesseiros aumentarão o aconchego! Mas eu preciso de mais deles! Por quê? Vou verificar se os travesseiros são macios o suficiente! Tudo de bom! Tá! Esse é muito macio! Está chovendo brinquedos! Boa desculpa para fazer um anjo! Você sabe o que fazer! Uma aranha! Fora! Fora! Eu acho que um colchão não poderia doer! E um monte de travesseiros! O colchão é muito macio! Ah! Já sei! Vou adicionar algumas pedras! Perfeito! Uma cama como essa vai me fazer dormir como os mortos! Não tenha medo! Vamos lá! Eu nunca vi um quarto tão incrível! Mark! Você está aqui! Com flores! Minhas favoritas! Tão gentil de você! Ele não me notou! Oi, Vandinha! Ok! Suba! Claro! E aí? Eu te trouxe flores! Aqui! Flores? Espero que goste delas! Só se elas forem pretas! Perfeito! Um vaso! Claro! Aqui! Obrigada! Eu também tenho um presente! Aqui! Uma caveira? Tão fofo de você! Mark! Vamos embora! Isso é tudo culpa sua! Você tem alguma ideia de como é difícil encontrar um cara decente? Isso é uma ameaça de dança? Eu inventei esses movimentos! Está bem! O barulho da máquina de escrever pode ser terrivelmente desagradável! Muito bem! Meu terapeuta recomenda a arteterapia! Isso não vai ajudá-la! Eu não posso te ouvir! Lá, 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 lá! Tanto faz! Nós empatamos! Temos peixes maiores pra fitar! Exatamente! As prateleiras não vão se decorar! A minha vai ter uma abundância de cores! Não é algo pra se orgulhar! Monocromático é sempre uma tendência quente! Não é não! Mark! Eu poderia olhar pra ele pra sempre! Quero que você esteja sempre ao meu lado! Não é romântico? Romântico? Vou te mostrar o que significa romance! A chave é prender o álbum! Bem no olho! O quê? Colin está em perigo! Enid! Oi, Mark! Ah! Ele vai ver as fotos! Não olhe! O quê? Sou eu, né? Ah, Enid! Isso é curioso! Aqui! Um presente! Isso é um escorpião? Me sinto mal! Um coração? Foi uma confissão de amor! Ah, Vandinha! Eu também tenho um crush em você! Poderíamos praticar nossa mira juntos! Aqui está um dardo! Ah, não! Eu prefiro facas! Eu gostei dele imediatamente! Você fez um ótimo trabalho! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!